Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Maravilha, espero que sim. Por aqui a gente continua firme e forte, focados em fazer uma aula, trazer um conteúdo diferenciado para vocês e de preferência um conteúdo bem prático, bem claro, para que vocês possam entender. Quero pedir de vocês aí muita atenção, muito foco nesse momento, galera, que essa turma é uma turma que sofreu muitos abalos, muitos abalos, muitas perdas, mas ainda ficou um pessoal aí muito interessado, muito motivado e eu quero chamar vocês. Gente, vamos lá, vamos nos motivar, vamos reanimar, vamos voltar para quem está atrasado aí nos exercícios, foco nos estudos. Gente, não parem, não parem. A vida continua e esse curso, com certeza, gente, vai trazer muitos benefícios para a vida de vocês. Então, voltem, gente, voltem. Vamos lá pegar os exercícios. Se precisarem de ajuda, me chame aqui. Eu, a Josi, o Hugo, estamos aqui para ajudar vocês no que deve é, beleza? Temos um conteúdo aqui maravilhoso para apresentar para vocês. Vamos lá, página 109. Essa turma é a 19AC02, né? Nós estamos aí no capítulo 11, página 109, nessa série de negociação e vendas. Gente, que série maravilhosa. Eu quero pedir de antemão para vocês irem lá na página 109, dê uma revisada, dê uma olhada, uma estudada, uma reforçada e só depois vocês vêm aqui assistir esse conteúdo, ok? Posso confiar? É importante, gente. Primeira coisa, revisar no livro. Segunda coisa, assistir o conteúdo. E terceira coisa, o exercício que vai ter no final para vocês, tá? Estamos aí nessa série e hoje vamos falar sobre levantamento das necessidades e apresentação do produto. Gente, que aula fantástica que vai fazer toda a diferença na vida profissional de vocês, tá bom? Só para dar aqui uma recapitulada sobre o que nós vimos no conteúdo anterior, aprendemos, olha só, sobre o passo a passo de vendas. Foi isso que nós falamos? Passo a passo de vendas. Especificamente, nós falamos sobre conhecimento do produto, conhecimento do cliente e a abordagem. Esses três pontos são fundamentais para vocês, para nós, efetuarmos uma ótima venda. São técnicas de venda. Quando você vai numa loja aqui, no shopping, mal você sabe que aqueles vendedores, eles estão utilizando de técnicas. Eles passam por treinamento. Então, vocês estão tendo o privilégio, bom, né, Paulo? O privilégio de aprender aqui técnicas preciosas, conhecer o produto. Como é que você vai vender algo que você não conhece? Então, a minha dica é, quando você chegar numa empresa, conheça o produto, bem o produto. Conheça bem os serviços que essa empresa está oferecendo. Então, não perca tempo, gente, não perca tempo. Foco em conhecer o produto, conhecer ao máximo, para que você explique bem para o cliente. Conheça o cliente também. Conheça o perfil dos clientes. Conheça como trabalhar com cada cliente. Cliente irritado, cliente chato, cliente indeciso. E, por fim, nós falamos sobre a abordagem. Que a abordagem, gente, é o fechamento. Quando você faz uma boa abordagem, sem dúvida, você vai atrair os olhares, tá? Uma cordialidade, bom dia, tudo bem, estou aqui à disposição para te ajudar, seja bem-vindo à nossa loja. Essa abordagem, ela quebra todo o gelo. Você não sabe como aquele cliente está. Você não sabe o que está acontecendo com aquele cliente. De repente, ele passou por um dia muito chato, muito enjoado. E aí, entre cena, aquela abordagem sorridente, simpática. Ok, gente? Maravilha. E o que veremos hoje? Hoje daremos prosseguimento ao passo a passo da venda, tá? Abordando as etapas de levantamento de necessidades e apresentação do produto. São duas coisas que eu quero focar com você. Descobrindo a necessidade do cliente e como fazer uma ótima apresentação. Então, se liga nessas duas dicas aqui importantes, tá bom? Uma pergunta super interativa para você participar. Comenta aí no grupo com a gente. Quando você vai vender algo, ou vai apresentar algo, às vezes um trabalho de escola, ou vai vender mesmo, você enfatiza a sua fala em qual ponto? Onde é que você enfatiza mais a sua fala? Na característica? No preço? Na promoção? Por que eu estou perguntando isso? Porque cada um de nós damos ênfase em algo. Quando estamos apresentando, quando estamos vendendo. E aí eu volto aqui com vocês para uma dica, gente. Uma dica. Quando vocês forem trabalhar em uma empresa e participarem de um processo seletivo, em que aquele recrutador vai fazer assim. Venda esse produto. Ó, isso aqui é um clipe gigante. Ele chega lá, Márcio, venda esse produto para mim. Você vai enfatizar o que, gente? Você vai focar em que? Essas dicas que eu vou dar hoje para vocês aqui, elas vão te ajudar para esse processo seletivo. Elas vão ajudar você para a empresa quando vocês trabalharem. Tá bom? Então, aonde tem que se dar ênfase? Tudo começa, gente, com o levantamento das necessidades desse cliente. Tá bom? Vamos lá? Sobre esse assunto de hoje, será uma aula em que aprenderemos como levantar ou confiar, ou confirmar as necessidades dos clientes para, em seguida, falarmos sobre como apresentar o produto ao cliente. Imagine que você já está trabalhando como vendedor em uma empresa, tá bom? Gente, aqui comigo. Imagina que nesse exato momento você já está trabalhando como vendedor em uma empresa, ok? Digamos que você já está trabalhando, tá? Se coloca já como vendedor, porque isso te ajuda a entender o assunto. Ai, professor, eu não quero ser vendedor. Mas e aí, se tiver uma vaga de vendedor, você vai dizer não? Minha gente, aprenda. Aprenda. Passe pelas experiências da vida que a vida oferece para você crescer, aprender. Tá bom? Então, todo mundo agora se imaginando, Darlane, Paulo, Luciene, Luciana, todo mundo se imaginando aqui agora, trabalhando em uma empresa como vendedor, ok? Tá. Vamos lá. Não esquece do exercício que vai cair aí, tá? Vou te dar uns spoilers aqui do que pode cair. Descobrindo ou confirmando as necessidades do cliente. O cliente já entrou na loja, ele já entrou na tua loja, você já abordou esse cliente com cordialidade, conforme nós falamos semana passada, você já estudou, você conhece bem os produtos teus, da tua loja, você conhece bem já o perfil dos clientes, fez uma ótima abordagem, começou a conversa. Você está agora frente a frente com o seu cliente, ok? Como é que você, gente, vai conseguir descobrir quais são as necessidades desse cliente? Olha só. Coloque em prioridade as necessidades do cliente. Assim como os seus desejos e expectativas, dessa forma você passará uma ideia, uma mensagem de compromisso, respeito e cuidado com o seu cliente. Quando você realmente atinge a ferida do cliente, você ganhou o cliente. Agindo assim, os vendedores, vocês agora, estarão colaborando com a realização dos sonhos e os desejos dos seus clientes. Vai brilhar nos olhos do cliente quando você estiver conversando com ele. Apertem o cinto aí. Quatro dicas, rapidamente, tá? Lembra que eu falei, eu vou subdividir esse conteúdo em descobrindo necessidades e a apresentação do produto. Duas coisas. Primeiro, descobrindo quatro dicas. Crie o hábito de perguntar. Gente, vendedor que não pergunta, tá despachado. Então, crie o hábito de perguntar para o cliente. Olha, sempre que possível, sempre faça perguntas que permitam a sua aproximação ao cliente. Será através dessas perguntas que será possível conhecer ainda mais as necessidades, os gostos e as expectativas do cliente que está na tua frente aqui agora. Ok? Então, aqui, frente a frente, o cliente. Existem dois tipos de perguntas. Vamos lá. Abertas e fechadas. Perguntas, perguntas abertas, dão maior probabilidade de conversar com o cliente. Perguntas fechadas, elas são curtas e objetivas. Vamos na prática? Vamos. O cliente está lá, olhando, você já cumprimentou, já abordou, você já está lá próximo dele. E aí, ele está olhando sapatos. Ele está olhando sapatos, ok? Está olhando sapatos. E, de repente, ele simpatiza, ele fala assim, posso olhar isso aqui? Ok, você pega lá. É salto alto. Salto alto, plataforma, né? E aí, você pergunta para ele, a pergunta aberta. Você tem preferência para salto alto? Tem preferência para salto baixo, médio? Qual é a sua preferência? Pergunta aberta. Entendeu? Ou você pode perguntar também assim para ele. O sapato especial é para alguma ocasião diferente, é para uma ocasião especial. Isso abre um leque para que eles conversem com você e aí você vai criando vínculo. Então, perguntas abertas, geralmente, são utilizadas no começo do bate-papo com o cliente. Está claro isso para você? Perguntando. Perguntas fechadas. Uma vez que você já conversou e já deixou claro que ele vai para uma festa de 15 anos, ela quer ficar chique, com salto alto. E aí, perguntas fechadas. Você prefere de qual cor, qual tamanho seria o seu pé? Que eu posso pegar para você experimentar. Ah, você tem da cor preta esse sapato aqui, tamanho 35? Posso verificar para você. Então, dois tipos de perguntas te dão, gente, base para você cavar ali naquele momento e você puxar, extrair, tá? Qual é a necessidade daquele cliente ali para que você possa atingir na ferida. Se não, você fica, ó, rodando, 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 rodando e não sai do mesmo lugar. Segundo, foque no que é principal. Uma vez que ele já falou, comece a observar, anotar os principais pontos que seu cliente compartilhou, gente. Eles irão permitir que você construa um discurso de venda extremamente poderoso. Aliás, mais que isso, um discurso fortemente alicerçado nas expressões que ele compartilhou com você, tá? Não fica querendo inventar história, ah, tinha uma sobrinha. Não, gente, foca no principal. Você já conseguiu aqui, ó, já extraí a pergunta aberta, a pergunta fechada? Foca nisso aí. Terceiro, capite informações relevantes e use. Os vendedores estão sempre coletando informações sobre novas necessidades, anseios, sonhos e principalmente ideias de melhorias que podem ser incorporadas aos produtos. Então, você já abordou, tá? Você já pegou algumas informações, perguntas abertas, perguntas fechadas. Olha aí, você é vendedor agora, tá? Já tá, ele já tá experimentando o produto aqui. Dê liberdade ao cliente, gente. Liberdade emocional. O que é isso, professor? Acredite, as melhores vendas acontecem quando o vendedor se conecta com o seu cliente a ponto de entender qual é o seu sonho, tá bom? Qual é o seu sonho? Quando isso acontece, fica muito mais simples. Obtei o conhecimento necessário para que o vendedor consiga assimilar o sonho do cliente ao que o produto ou serviço da empresa consegue oferecer. Ó, conforme você falou pra mim aqui, o produto que mais se adequa a você é esse aqui, ó. Por quê? Porque ele vai suprir a sua necessidade. Você não precisa de um grampo maior que possa segurar mais folhas ao mesmo tempo. Então, esse aqui, ele te ajuda. Muito fácil, gente. São quatro dicas muito fáceis pra você sugar, pescar, ter o cliente perto de você e assim você atingir as necessidades e os sonhos daquele cliente para aquele momento. Ah, eu quero um tênis pra me caminhar. Ó, perguntas abertas. Você costumou usar o tênis em caminhar, em sair. Ah, eu quero um tênis pra caminhar, só pra correr. Tá? Porque eu caminho muito, preciso emagrecer. Poxa, que maravilha. Parabéns pela atitude. Eu até estou precisando caminhar igual você também. Poxa, você acaba sendo uma inspiração pra mim. Ai, que isso. Você acabou tendo uma ligação com esse cliente nesse momento. Tá bom, gente? Maravilha. E aí você vai atingindo a parte emocional e vai trazendo o sonho. Tá aqui, ó. Eu trouxe dois modelos fantásticos pra você. Esses modelos são ótimos pra caminhada. Você não sente, ó. Você não sente as batidas do seu pé. Não dói o seu pé. Ele é super confortável. Olha. Eu estou trazendo aí, ó. Eu estou trabalhando do lado emocional do cliente. Ele é super confortável pra você. Com ele, você vai caminhar e nem vai sentir dores no seu pé. Uau. Eu estou atingindo os sonhos daquele cliente. O sonho dele é ter um tênis maravilhoso. E você está apresentando esse tênis maravilhoso. E aí entra, gente. Aqui, ó. Já. Eu já estou até falando pra vocês. Já entra na apresentação do produto. Que deve ser, gente. Uma apresentação fantástica. Gente, eu vou falar pra você. Eu fico chateado. Quando eu chego no local, faço uma pergunta pra aquele vendedor sobre um produto. O que eu espero dele? Eu espero que ele apresente, explique bem sobre o produto. Mas parece que tem vendedor que tem preguiça de falar, gente. Pelo amor de Deus. Dá vontade de... Só falta enterrar a pessoa. Está quase morrendo ali na loja. Ai, meu Deus. Gente. Alegria. Foco. Atenção. Uma venda, gente. Uma venda. É uma venda. Perdeu esse cliente e não volta mais. Tá bom? E aí, esse é o momento de você fazer o show. Dar o seu show na apresentação. Tem que ser uma apresentação fantástica. E aí eu apresento pra vocês, tá? Uma das melhores técnicas, faltou um S aqui, de apresentação de produtos e serviços. Que é o CVBA. Cujo significado é, esse meu teclado está com um pequeno probleminha. Você aperta o botão e acaba, você acha que saiu a letra. E ele não sai a letra. Você trocar esse teclado o mais rápido possível. Tá? E aperta, mas aí não sabe. Está com problema já de idade. Olha só. CVBA. Está no teu livro isso aí. Cujo significado é, C de características, V de vantagens, B de benefícios e A de atrativo, de atração. Então, eu quero explicar passo a passo pra você sobre o CVBA, tá? Que ele vai te ajudar ao máximo pra você apresentar o seu produto pro seu cliente, tá bom? Vamos lá. Como apresentar de forma fantástica o produto? Características. Vamos passo a passo. Características. É algo que esteja presente no produto com uma cor verde, o material acrílico, tá? A potência, o tamanho e etc. Características físicas do produto, tá? Altamente resistente, ó. Ok? Vantagens, tá? Por exemplo, se aqui for uma televisão, uma televisão de 42 polegadas, 4K. Com, possui entrada pra isso, entrada pra aquilo, tá bom? Características do produto. E vantagens, tá? Lembra que eu perguntei no começo, o que você mais utiliza na apresentação? Você pode utilizar-se de qualquer uma dessas características aqui, todas ou algumas, conforme a necessidade do seu cliente. Se ele quer saber só característica, tá aqui. Você vai falar só característica. Ok? Vantagens. Isso aqui te ajuda a vender também. A diferença que faz o produto ter ou não as características acima. Benefícios. É mais seguro, mais econômico e etc. São benefícios do produto. Atração. Então, faça uma pergunta que leve o cliente a concordar com a compra. E aí? Vamos aproveitar e levar logo hoje? E aí? Já que você achou maravilhoso, por que não aproveitar e comprar e levar lá e levar logo? Olha, a promoção é até hoje. Tá? Vamos agora passo a passo. Você é vendedor. Você é vendedor. E você precisa vender esse óculos pra mim aqui, ó. Inclusive, eu tô até precisando de um óculos. Você precisa... O meu sumiu. Você precisa vender um óculos, ok? Como você venderia esse óculos? Utilizando o CVBA. Vamos lá. Cheguei na loja. Você é o vendedor. Cheguei na loja. Aí já começou. Você me abordou. E eu falei, olha, tô precisando de um óculos assim, de grau. Tá? Aí você pega qual o seu estilo. Ah, eu quero assim, o mais redondo. Aí você vai pegar vários modelos e apresentar. Por exemplo, você me mostrou esse modelo. Olha, esse modelo aqui, ele possui... Você vai falar das características, que é tudo o que é mais visível nesse produto. Por exemplo, esse óculos, ele é redondo, de cor preta, uma armação fina, super leve, difícil de quebrar, ok? Você tá apresentando características. É por isso que eu digo que nós precisamos conhecer o produto. Como é que eu vou vender o produto se eu não conheço? Lembrando da aula passada. Então, apresente aí, olha. Mas, esse óculos, ele é um óculos super maravilhoso, redondo, super delicado, que se encaixa muito bem no teu rosto, combina com o teu rosto, tá? Cor preta, temos a cor vermelha também, temos outras cores, beleza? Então, você tá apresentando características. Segundo, você vai pra vantagem. As vantagens são tudo o que faz o produto bom para o uso. Por exemplo, ó, e esse óculos, a vantagem desse óculos, Márcio, é que ele é um modelo super leve, tá? De plaqueta de silicone, confortável. Quer ver? Você coloca nos teus olhos aí, no teu rosto. Olha só como é. Nossa, ficou fantástico em você. Combina perfeitamente. Você vai levar um produto que não vai doer, não vai pesar. Não tá confortável nos teus olhos? Aí você confirma, tá confortável. Benefícios. Os benefícios são semelhantes, gente. As vantagens. Tudo o que é benefício, o que o seu cliente se beneficia comprando esse produto, tá? Aí, nesse caso, você fala, olha, esse óculos tem proteção contra UVA, plaqueta nasal, que leve, que não machuca. E aí você vai falando os benefícios. Ó, tem Netflix, já vem com Play Store instalado, entendeu? É, wireless, Wi-Fi, já vem com aplicativo tal, entendeu? Então, você pode falar os benefícios, porque isso vai fazer o quê? Brilhar os olhos do cliente. O objetivo final de tudo isso é o quê? Fechar a venda, tá bom? Uma vez que você já captou o que ele quer, descobriu a necessidade, você vai apresentar e vai dar o show. E, por último, gente, no atrativo, nós ressaltamos tudo o que mais atrai seu produto e o que chama atenção ao olhar primeiro do cliente. Ó, ele é dourado, combina com quase tudo, dá um ar sofisticado. Vamos aproveitar e levar o atrativo, tá? O atrativo, o foco dele é você dar ênfase no que mais chama atenção no produto. E, olha, ele é de uma marca muito boa. Talvez a marca entre lá na característica, né? É da Ray-Ban, é da Ray-Ban. E assim por diante. Gente, a ideia é vocês saberem apresentar, saberem falar. Imagina você, por exemplo, numa entrevista de emprego, venda esse produto. Você vai fazer a abordagem e vai falar sobre as características, vantagens, benefícios e atração do produto. Top, top das galáxias. Gente, maravilha, meu povo. Espero que vocês tenham entendido, compreendido esse assunto. Não é difícil, é muito fácil. Descobrir a necessidade fazendo perguntas abertas, perguntas fechadas, tá? E você também fazendo uma ótima apresentação. Nada de ser um vendedor vazio, nada de ser um vendedor cara fechada, nada de ser um vendedor seco. Gente, pelo amor de Deus. É hora de dar show? Dê o seu melhor, apresente o seu produto, mostre a atração, os benefícios, as características, tudo que ele tem de bom para que o cliente fique babando, querendo comprar aquele produto. É igual quando a McDonald's, por exemplo, gente. As grandes empresas, elas fazem uso dessas ferramentas. Desse método, CVBA. McDonald's, por exemplo. Quando você vai à televisão e vê aquele hambúrguer da McDonald's ali, todo lindo. Isso dá água na boca em você. Aí quando tu compra lá, na loja deles, tu olha assim. Meu Deus, cadê aquela imagem? Não é aquela imagem, mas é a forma de atrair os olhos do cliente. Esse é o teu desafio. Conquistar o cliente através de uma boa apresentação. Tá bom, minha gente? Essa é a nossa revisão de hoje. Como descobrir e confirmar necessidade. E nós aprendemos como funciona o CVBA. Características, vantagens, benefícios e atração de um produto. Tá bom? Gente, semana que vem vamos dar prosseguimento falando sobre superação de objeções e fechamentos de vendas. Gente, me diz uma coisa. Tem objeções nas vendas? Tem? O cliente levanta alguma objeção na hora da venda? Com certeza. O que não faltam são objeções na hora de vender o produto por parte do cliente. E aí, como quebrar essas barreiras? Vamos trazer dicas poderosas pra vocês semana que vem. Tá bom? Pessoal, eu quero te dar aqui o último aviso aqui. Muito, muito importante pra vocês. Mais uma vez. Dezenove a seis, zero, dois. Vamos voltar. Vamos se animar. Gente, foco nos estudos. Tá bom? Foco. O mercado de trabalho está aí. Não morreu. Tá parado aí. Adormecido. Mas vai voltar. E quando voltar, os melhores serão os contratados. Por isso que eu te digo. Não desiste. Não para. Volta. Vem com a gente. Se precisar da ajuda, fala com a gente. Que nós estamos aqui pra te ajudar, galera. Tá bom? E o outro pedido, o exercício. Vamos tentar resolver, gente. Na quarta-feira. De manhã, não é? Nossa aula na escola, presencial. Como não está funcionando. Separa aí na tua casa. Pelo menos uma hora. Ouve o assunto do professor Hugo. Ouve o assunto do professor Márcio. E detona. Quebra tudo. Que vai ser um sucesso. Tá bom, minha gente? Um forte abraço. Conto com vocês aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até o nosso próximo encontro. Valeu, gente.